E aí povo cheiroso do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim aqui fazer um top 5 de perfumes da Tera, né? É um tema de vídeo bem pedido aqui no canal, top 5 de marcas de contratipos. Eu já fiz da Nuance, agora vou fazer da Tera e também da In The Box, tá certo? Vocês me pedem bastante. Também vou fazer da Parfum Marie, né? Que é outra marca de contratipos que eu gosto bastante. São essas 4 marcas, assim, de contratipos que eu gosto mais, né? Que tem contratipos, assim, não são todos que são bons e tal, mas alguns eu gosto bastante. Então eu tenho que separar, pegar, fazer na seleção, né? De 5. Acho que é legal 5. E vim falar pra vocês. Então eu separei aqui os 5 da Tera que eu mais gosto. Primeiro lugar, o perfume da Tera, assim, que eu mais gosto, que é disparado, assim, o campeão, assim, por mim. Quando eu cheiro esse perfume, eu já percebo logo a qualidade de cara. É o Terena, que é o melhor contratipo do Narciso Rodrigues For Her na versão Eau de Parfum. Esse é o melhor, assim, disparado contratipo, né? Do Narciso Rodrigues For Her, que é aquele perfume elegante, rosas com almíscara. É aquele perfume que preenche o ambiente com aquele cheiro super elegante de rosas almiscaradas. Maravilhoso, elegantérrimo. E se você não pode comprar agora o Narciso For Her, né? Narciso Rodrigues For Her, compre o Terena da Tera, que cumpre aí muito bem essa função dele de ser o melhor contratipo, então, do Narciso Rodrigues For Her. Se você gosta de rosas, gosta de almíscara, aquele perfume que tem aquela vibe bem limpa, bem elegante, esse perfume é pra você. Ele é simplesmente maravilhoso. Nossa, muito, muito, muito bom esse contratipo do Narciso Rodrigues. A fixação na pele é muito boa, a similaridade é muito boa também, então, assim, super indico conhecer de olhos fechados o Terena. Tem uma legião aí de pessoas que, depois de me assistir, adquiriram, né, o Terena e sempre me passam feedback muito positivo. Falo, nossa, Carol, como o Terena é bom, como o Terena é parecido. Eu tenho o Narciso Rodrigues For Her e também tenho o Terena pra economizar o meu Narciso, né, porque o Narciso tá bem caro. As pessoas aí compram o Terena, às vezes até pra economizar, né, o Narciso Rodrigues. E é isso aí, perfume super bom, super elegante aí da Tera. O próximo, que eu vou falar que eu também gosto bastante, é o Roma. Eu recebi recentemente, esse é o contratipo do Tiffany, né, o Tiffany Eau de Parfum. Não que o Tiffany Eau de Parfum seja um perfume, assim, ah, maravilhoso, diferente. Eu achei até o Tiffany bem comum. Então, por que que eu coloquei o Roma aqui? Porque o Roma tem a similaridade muito boa com o Tiffany Eau de Parfum. Então, assim, se você tá procurando aquele perfume mais pro dia, mais discreto, né, aquele perfume que as pessoas vão sentir o seu cheiro, mas não é aquela bomba que toma conta do ambiente, um floralzinho mais delicado. Eu sei que tem muitas mulheres que me assistem, que procuram perfumes delicados. Muitas mulheres que não gostam de perfumes, assim, mais bombinha. Então, eu indico pra você o Roma, que tem um cheiro delicado, floral, muito gostoso, tá? E fixa bem na pele. Ele tem uma projeção moderada, mas a fixação dele na pele é muito boa. Eu não sei que que a Tera arruma aí com os perfumes, mas, assim, a fixação de todos eles é muito boa. A saída não é alcoólica, tá? Nossa, muito gostoso esse perfume. Excelente similaridade com o Tiffany Eau de Parfum. Então, se você não pode agora pagar aí 470, 500 reais em Tiffany, te indico conhecer, então, o Roma da Tera, que é aí maravilhoso, muito gostoso, um contratipo excelente do Tiffany, então, na versão Eau de Parfum. Eu sei que já tem o Tiffany em Tans, né, que já saiu agora, mas esse, então, é o contratipo do Eau de Parfum, tá bom? O próximo é o Bella, contratipo do Miracle, de Lancome. Miracle, que é um perfume com muita peônia, um pouquinho de rosa, também aquela vibe mais delicada de limpeza, aquele floral limpo, gostoso, que você projeta aquele cheiro maravilhoso. O Bella é uma inspiração muito boa do Miracle. Eu sei que tem muitas mulheres que são fãs de Miracle, que só usam Miracle, né, porque é um perfume muito bom pra usar como assinatura, um perfume que dá muito certo como assinatura. E, nossa, é muito gostoso, a similaridade é muito, muito boa, tá? Parece bastante mesmo com o Miracle. É um perfume que eu gosto de usar, que o pessoal comenta que eu tô cheirosa quando eu uso. E também não é aquele perfume que vai invadir o ambiente, que vai projetar demais. Ele projeta, mas é aquele cheiro mais limpo, mais delicado, sabe? Mais calmo, cheiro da peônia, com um pouquinho de rosa, bem amiscarado. Muito gostoso. O almíscar é que dá essa característica, assim, de coisa mais limpa, né? Dá um toque, assim, mais confortável no perfume. Ai, muito gostoso mesmo. Super indico o Bela, então, da Tera. Adoro também os frasquinhos da Tera. Lembrando, gente, que a Tera não faz só contratipos. A Tera também tem a linha, né, de perfumes autorais que eles mesmos desenvolveram e tals. E pra quem mora na região de Piracicaba, a Tera já tem loja física, né? Piracicaba, adoro o pessoal de Piracicaba. Então, já tem loja física. Vocês podem ir lá, conhecer, sente tudo, testa na pele, ver se é isso mesmo que você quer. Lá você também pode testar os Body Lotion, né? Que a Tera já tem uma linha aí de hidratantes. Então, quem for da região, dá um pulinho lá na loja da Tera, tá? Dá um Google aí e veja o endereço da loja da Tera. Dá um pulinho lá e escolhe, né? Que você já fica livre aí do frete. Muita gente falando que o frete das empresas de contratipos tá meio puxado, tá meio caro. Mas é Correios, né, gente? Não tem como a empresa se responsabilizar por isso. Infelizmente, o Correios no Brasil é uma situação, assim, que chega a ser cômica, né? Se não fosse trágico. Porque é muito, muito caro mesmo os fretes. E o Bella, então, super indicado, então, da Tera. Tem dois perfumes da Tera que são autorais. E eu coloquei aqui na seleção porque eu adoro. Um é esse aqui. Que é o novo, né? Que foi lançado. Esse é o último lançamento da Tera. Esse foi lançado pro Dia das Mães, que é o Elian. Esse perfume não é contratipo de nada. Ele é um perfume autoral. Gente, esse perfume tem a rosa búlgara, que é uma das matérias-primas mais caras, mais nobres aí da perfumaria. Esse perfume tem um cheiro de rosa com fundo, bem avonilhado, assim, mais doce. Uma delícia. Ele tem a rosa búlgara, embora a rosa búlgara, às vezes, deixa o perfume com aquela vibe mais... mais fechada, né? Muitas pessoas associam a perfumes mais de senhorinha e tals. Não, aqui a rosa é muito jovial. É um perfume realmente muito jovial, muito gostoso, que ficou uma criação, assim, muito boa. Já tenho resenha completa desse perfume aqui no canal. Já fiz uma resenha só pra ele, então não vou ficar me estendendo. Mas é isso. É uma rosa adocicada, deliciosa, jovial, muito gostoso também, que eu acho que compensa conhecer, né? A Tera tem frascos de 50 e de 100ml. Não são caros, os perfumes têm um preço bem legal. E quem quiser adquirir decantes, eu acho que tem o Guido Decantes, né? Que vende decante de Tera. E muita gente fala que é bem baratinho os decantes da Tera, então as pessoas compram, também testam, e acabam que se apaixonam, né? Porque os perfumes da Tera fixam muito na pele. Principalmente assim, como eu, que tenho a pele meio ruim pra fixação, a Tera surpreende aí nos contratipos. Ou autorais, né? Que é o caso desse aqui, um perfume autoral. O próximo que eu quero falar é esse aqui, ó. Eu adoro esse perfume deles, que é o Nise. Nise da Tera, os atos também é uma delícia. Mas o Nise tem uma fava tonka, assim, uma cremosidade de fundo. É um perfume muito cremoso, muito gostoso. Esse é o frasco de 100ml deles, ó, gente. Esse frasco redondinho, que eu adoro, hein? Essa etiqueta, ó. A Tera. Eu gosto também do logo da Tera. Acho bonito. Então, é um perfume muito cremoso. E todo mundo que tem esse perfume, tanto esse quanto o Zats, que também é uma criação, fica, assim, surpreso com a fixação na pele. São perfumes, assim, que grudam mesmo. Fixam demais. E esse, muito cremoso, fixação muito boa. Como eu disse, uma fava tonka muito boa, cremoso. Uma delícia. E é um perfume que merece, aí, então, também ser testado. Se você for comprar frasco, se você for comprar decante, dá uma chance pra esses cinco perfumes que eu falei, porque são muito bons. O perfume Victory, também, que é o contratipo do L'Avi Leclat. Maravilhoso também. Só elogios pra ele, né? Muito gostoso. Ele é um L'Avi mais suave, mais atalcadinho. Maravilhoso também. Compensa muito conhecer. Também já fiz resenha completa. Ops, caiu a caixinha aqui. Também já fiz resenha completa do Victory, né? Tá aí no canal. Pra quem quiser assistir. Então, a Tera tá, assim, a Tera tem uma seleção muito grande, tanto de femininos quanto de masculinos. O site é repleto de perfumes. Tem contratipo de quase tudo. Vocês estão me pedindo muita resenha do Sansara, né? Da Tera. Vou ver se eu consigo ele pra resenhar pra vocês. Aqui abaixo tá o site da Tera. Tá, pessoal? É pra quem quiser conhecer, entrar no site, ver as novidades. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês me pediram um top 5 e eu separei, então, os 5 que eu gosto mais, que fixam mais na minha pele. O Roma é um perfume que fixa bem, embora eu não goste tanto do cheiro. Eu acho um cheiro mais simples porque o Tiffany EDP é um cheiro mais simples. Mas, assim, a similaridade, eu coloquei ele aqui porque a similaridade é realmente muito boa. E é isso aí, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e no Instagram, então, arroba caro underline perfumes. Me sigam por lá. Tá rolando sorteio. Muito legal. E muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.